Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patifo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês sabem, todo dia na hora do almoço tem algum jogo mobile, de acordo com o que vocês comentam, o que vocês pedem. Eu hoje decidi dar uma navegada, meu setup de mobile voltou a funcionar, eu dei uma navegada aqui nos jogos e fui ver os jogos que tem pra jogar aí no mobile. E eu tô, mano, fui jogando de vários, joguei COD, joguei bastante Marvel Super War aí, só você entrar no canal que você vai ver. E aí hoje eu decidi pegar o PUBG Mobile, porque eu lembro que quando eu joguei o PUBG Mobile eu fiquei levemente impressionado pela qualidade do jogo, sabe? E a gente já ganhou o ponto C aqui. E aí dessa vez eu tava aqui jogando, achei esse modo muito maneiro, que é um domination, é um domination, é isso mesmo. Ai, 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 carai, tô levantando aqui, nem tô vendo da onde, calma. Tomou também, bobão, relaxa. E aí, cara, eu gostei pra cacete, porque as mecânicas do PUBG são muito boas, tá ligado? A do PUBG, de normal geral, boa, a do mobile, chega a beirar o incrível, porque o jogo é bonitão, tá ligado? É que eu acho que ele deve ser pesado, eu não sei, ele funciona em qualquer celular, qualquer dispositivo, eu não sei, velho. Mas enfim, de certa maneira ele funciona muito bem. E aí, ô, caceta. Puta, eu me lasquei muito, velho, porque eu preciso de gente aqui, velho, preciso de suporte, senão eu não vou ter como fazer essa mágica aqui, não. Hum, cheguei pulando na voadeira, ia sentar a bala no maluco. Enfim, é mó bom, tá ligado? Porque aí você pode jogar meio que no foda-se, isso aqui é sensacional pra treinar a mira. E é um modo bem divertido, é que a gente tá com bastante problema, a gente tem que dominar duas bases, né? Por mais tempo que os adversários e tal. E aí eu já consegui dominar esse maluco aqui. Só que, mano, é 13, velho, o bagulho não é fácil não, tá ligado? E aí... Nossa! Nossa! Nossa, aí chocou, hein, na pokebola, você é louco? Cadê? Só eu tô brincando pelo ponto, o resto do meu time tá peridaço pelo mapa aí. Eu não sei o que tá acontecendo, meu, mas tudo bem, segue o baile. Hum, aí pinei pra cacete. Nossa, a última partida eu joguei tão bem, velho, tava carregando, mas agora aqui eu caí com os caras que tem noção do jogo, aí lascou. Enfim. E aí é bom que já começa meio que com um presetado de arma, tá ligado? Você não precisa lutear, enfim, sem estresse. Mas assim, eu tô com vontade de jogar um PUBGzinho de verdade, tá ligado? Ah, mano, mas tá atirando, velho, esse maluco não é atiro, que fila da mãe, mano? E não morre, velho. Como que tem dois caras sentando mal nele e o maluco não morre? Que porra é essa? Nominamos, vambora. Segurar esse ponto, cacete, que tá foda, velho. Pior que eu tenho que aprender várias paradas, porque tipo assim, eu não manjo, por exemplo, de como é que eu jogo a granada, tá ligado? E eu vejo que a galera usa granada mó bem nesse jogo, mano. Eu sempre fui imbecil na granada, né? Como é que agora... Ai, olha aí, ó. Tô tomando granada aqui na cabeça, tô nem vendo da onde, velho. Eu vou pra cima desse maluco aqui, desse vacilão. Vambora. Caraca! Mano, isso tá muito difícil. A última partida foi muito suave. Essa partida aqui eu tô sofrendo, mano. Pior que 65% os caras vão ganhar esse ponto e, de consequência, todos os outros, viu? Porque esse aqui, em teoria, era o mais facinho pra gente. O maluco vem daqui jogando a granada, ó. Mas agora eu vou ficar aqui, ó, de camper, ó. Ó, apareceu agora, vai tomar, ó. Trouxão. Vambora. Eu não vou nem dar espaço pros caras chegarem, não, tá ligado? Botou a carota aqui. Ai, 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 ai. Não sei se é em mim, não sei se não é. Não é, ok. Calma, recua. Aqui, agora é outra ali, ó. Tomar. Não vou nem dar espaço, não, velho. É isso aí, vambora. Vamos garantir esse bagulho aqui na estrategia, velho. Vamos ler o jogo dos caras. Caralho, caí. Não, burro. Alguém tem que segurar o ponto. Segurei, calma. Ai, tô tomando. Quanto? Puta, 99% voltou, 1% versus... Aí, boa. Pegamos. Fechou. Meu time acordou pro objetivo do game. Vambora, vamos dominar a B. Enfim. E eu queria saber com vocês. Estão jogando PUBG? Vocês jogam esses modos de jogo? Vocês jogam só o Battle Royale? Como é que é o relacionamento de vocês com esse joguinho maravilhoso? Ou vocês são do FreeFast? Vocês são a galerinha do FreeFast? Ai, 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 ai. Olha, velho. Aí lascou. Porque aqui eu não tenho nem cover pra... Nossa. Mano, esse ponto é muito bom. E eu vou te falar. Na última parte que eu joguei, eu tinha pegado exatamente esse ponto. Porque ele pega o nosso spawn, ó. E como eu não sei usar granades... Eu viro... Isso virou um... Ah, não adiantou, né? Ficar acampando, rapá. Meu amigo, o maluco foi muito rato. Eu ainda peguei ele. Meu time segurou aqui o ponto. Mas tá bem foda. Tá bem foda. Cara, parece que tem mais dos caras do que do meu time, velho. Nunca vi isso. Caralho. Ali é inimigo, ó. Ali em cima é inimigo, ó. Nossa, tomei. Nossa, ele tá de sniper. Quê? Cadê o ponto? O ponto tá ali, o ponto B. Vamos circular por aqui e tentar pegar... Aqui o cara da sniper, não é? Fechou. Daí aquela forcinha... Ai, mano. O malcaratinho tá lá dentro, velho. Garantindo o ponto. Porra, time. Vambora, garai. Tem que botar uma pressãozinha de todos os lados possíveis aí. Vamos ver por aqui. Mano, esse aí é muito bom. Mas o único ruim é que só parece que só tem um mapa, né? Desse modo de jogo aqui. Desse modo de jogo do outro TDM também parece que só tem um mapa. Pô, podia ter vários mapas, né, velho. Pelo menos uns três mapinhas já ia ser legal. Umas regiões do próprio... Nossa, moleque. Mas já levei o double kill aqui como? Brabo, nervoso. Ai, 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 ai. Esse maluco aí que tá com a camisa social, ele é bra... Ai, nas costas. Não. Caralho, esse maluco é muito rato. Mano, 51%, 58%. Esse ponto tá foda, viu, velho. Esse aí era pra ser um ponto mais tranquilo, porque eu sabia os spots, mas agora eu peguei um time que sabe muito mais spots que eu que joguei uma partida. Faz todo sentido também, né? É o mérito dos caras aí que jogaram mais do que eu que joguei pouquíssimo. Mano! Eu entro ali, mato dois e meu time... Cadê, velho? Que loucura! Boa, tão disputando o ponto agora. Não vou reclamar, não. Não é que tá um brabo. É que eu tô chorando pra cacete mesmo. Morre, filha da mãe. Não que é nosso, né? Moleque, mas peguei ali no revésgueio na cabeça... Ai! No revésgueio da cabeçota, mano. Mas os caras são muito brabos, velho. Eles chegam com tudo. Espero que seja um ponto mais neutro, porque esse ponto aqui também dá um beneficiado o spawn dos caras, né, mano? Isso que é foda. Pior que tem dois, velho. Eu chego aí, ó. Aí a gente... É aquela troca. Mata, 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 mata. Só que eles têm sempre um dentro. A gente tá sempre com a galera pra fora. 90%, velho. A gente precisa ganhar esse ponto e ficar. Eu acho que vai ser impossível isso aqui. Mas, nossa, meu time tá todo aqui, velho. Ai, velho. A munição acaba muito rápido, mano. Nossa, queria ter uma... Será que pegaram? Ganharam. Falta uma outra base, hein? Ah, mentira. Que é o ponto A de novo. Que é o ponto que deixa os caras numa vantagem absurda. É uma impressão minha. Não, não pode ser, mano. Carai, velho. Ah, nesse ponto A aqui é equilibradão. Lascou, mano. Os caras tão brabos, velho. Os caras começaram mais ou menos, mas agora eles tão nervosos no joguinho, tá ligado? O que é que eu acho que eu devia ter pego itens ali. Eu não peguei, hein, mano? Os caras tão... Os caras tão bolados ali, tão cercando a gente, velho. Mal, matei aquele ali. Não, tomei das costas. Nossa, velho. Eu não conheço os pontos do mapa, velho. Tem que jogar umas 500... E os caras devem jogar pra cacete isso aqui. Mano, eu tô com colete? Como é que é? Eu não sei se eu tenho nem de colete. Vamos pegar esse colete aqui. Não sei se eu tinha ou se eu não tinha. Eu tenho que aprender muita coisa nesse jogo ainda. Mas hoje eu sou um cara que, assim, eu pego o jogo pra prender e eu não quero mais, tipo, ficar 3, 4 horas pra prender. Eu quero que vocês me deem dicas boas pra eu pegar os atalhos, tá ligado? Eu sou muito preguiçoso, será? Talvez. Ah, mano, mas os caras também cravam uma mira, hein, velho. Pior que eles são de arma curta, né, mano? Por que a decisão dos caras aí de arma curta? Eu acho que, inclusive, eu podia mudar minhas armas ali. Mas agora no meio da treta já não tem mais como. Nossa, olha isso, velho. Eu nem vi esse maluco chegando. Talvez tem arma melhor e eu não tô sabendo usar também, né? Mas é que eu gosto bastante dessa arminha aqui. Ela é bem precisa e o meu hipfire funciona bem com ela, né? Olha aí. Puta vida, o maluco me pegou no cover, velho. Pior que eu tô tentando segurar, mano, mas eu não consigo não, velho. Eu entro e morro muito rápido e eu não sei jogar granades. Eu queria só jogar as nades, mano. Mas não vai ser agora que eu vou prender não, tá ligado? Que isso? Não dá carrinho não, mano. Os caras de jogo mobile ficam dando carrinho, velho. Os caras dão carrinho demais, mano. Puta, mas é muito difícil aqui, né, velho? É, o jogo é bem difícil, mano. Acho que os caras que jogam isso aqui manjam pra caramba, tá ligado? Pior que, mano, o que deles, tipo assim, normalmente fica sempre um, tá ligado? Isso que é foda, velho. Os caras não dão espaço pra nós não, mano. Olha, eu tô, mano, tô dando uma balinha no jogo, velho. Tô segurando, mas não dá, não. Muito difícil. Ai! Nossa, mentira que eu morri, velho. Um a um no placar. Puta, e os caras agora dominaram. E eles entram, mano, é muito louco. Porque, tipo assim, sempre tem algum deles lá dentro, tá ligado? Meu time, eu não sei se meu time não tá organizado que nem o deles, se eles tão em carro e tal, mas, mano, meu time... Moleque, eu dei um carrinho, eu botei um carrinho no carrinho, velho! Isso, eu levei o outro amigo dele ali junto, ó. Ah, fiz funcionar o carrinho do game, hein, velho. Que? Como esse cara... Ah, ok, é porque a gente perdeu, eles estavam na vantagem. Mas, enfim, porra, foi... Caralho, mano, fiz 1.4, 32 kills, velho. Foi bom, porra, foi suave, foi suave. Teve um cara no meu time que matou dois. Enfim, gostou? Quer mais PUBG? Como que joga? É nesse modo? É no modo normal? Eu não sei. Todo dia do almoço tem jogo mobile, todo dia, noite, tem Rainbow Six Siege. Não esquece, link no topo da descrição. É nóis. Um beijo do quê? Eu não sei. Um beijo. Tchau.